Olá, amores! Como que vocês já têm até os lives aí pra vocês? Olha só, nossa aula de número 11. E aí, ó pessoal que tá assistindo na TV, não esquece de chamar todo mundo pra aula da Pro Maria, não é isso? E pra quem tá assistindo lá no YouTube, dá aquele like, se inscreve no canal da Seduc, deixe um comentário bem bacana, compartilhe o vídeo e aí já avisaram, olha, pra Maria tá passando lá no canal 10.2. Agora, né, tem outras coisas importantes também. Quais são, pra Maria, as outras coisas importantes? A garrafinha de água, a postura. Já arrumaram todo o material de vocês aí? Pois é, deixem tudo arrumadinho porque a aula já vai começar. E que aula é essa? Nossa aula de número 11. Pois é, nossa área de conhecimento interdisciplinar, deixa pra puxar aqui o slide verificar, vai, é isso? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, isso mesmo. Pra Maria aqui, mais uma vez, juntinho aqui com o terceiro ano. E, olha só, nós só tem mágica dessa aula. Apreciação da oralidade do poema. Hum, que bacana, não é isso? E o que será essa oralidade do poema? Oralidade vem de que? De, ó, das nossas cordas vocais, aquilo que é oral, né? Comunicação verbal, comunicação oral. Então, apreciação da oralidade. Bom, e esse rapazinho aí, olha, ó, avistando o quê nesse livro? Afinal de contas, a Pró já falou com vocês aqui que o livro lhe traz o quê? Olha, muito ao quê, ó, aguça a nossa imaginação e a nossa criatividade. Pois é, e vamos continuar, inclusive, exercitando aqui a nossa o quê? A nossa criatividade. Vamos lá? Vamos sim pra mais uma aula de Pró Maria aqui com vocês. Bom, antes da gente começar a nossa aula, de fato, vamos fazer uma retomada de conteúdo. Pra quem ainda não sabe, né, o que é uma retomada de conteúdo, é o que a gente chamava aí antigamente de revisão. Vamos revisar algumas coisas que vocês já viram. Pois é, por que a gente vai precisar fazer isso? Aqui, ó, quando a Pró começa o assunto aí, o nosso conteúdo novo, você, poxa, Pró Maria já o quê? Já ensinou sobre isso aqui. Tô lembrada, então, exatamente essa função que é na nossa retomada de conteúdo. Vamos lá, então? Vamos! Bom, há diversas abordagens diferentes, né, para expressar o quê? Sentimento, sentimentos e ideias. E isso pode ser claramente percebido nas mais diversas classificações literárias que damos aos textos. Olha só! Isso vai... Ó! Lembra o quê aí? Qual foi o tipo textual que a gente trabalhou assim desde o início das nossas aulas? E aí, ó, o que a gente falou e ó, o que a Pró também disse para vocês que há diversas abordagens diferentes para se expressar o quê? Sentimentos e ideias. Eu posso fazer isso, né? Ó, oralmente, ou eu posso fazer o quê? De uma forma escrita. Existem aí diversas classificações literárias. Poemas, canções, não é isso? Temos aí as narrativas, temos as fábulas e tantas outras, né, que vocês já aprenderam algumas aí no segundo ano e outras que vamos aprender aqui no nosso terceiro ano. Vamos lá? Bom, cada uma dessas abordagens utiliza métodos diferentes para atrair a atenção do público. Então, cada um desses tipos de texto aí faz o quê? Ó, atrai um público. Quem é o público? Você que está lendo o texto, a pessoa que está ouvindo. Então, cada um desses tipos textuais aí tem uma abordagem diferente para atrair a atenção de vocês. E essa atenção aí pode ser com um ou mais assuntos em particular. E a mãe, o poema, ele tem o quê? O poema tem uma maneira diferente, né? Tem a sua maneira própria de fazer tudo isso. De, ó, chamar a atitude e fazer com que você fique... Nossa, que bacana! Então, o poema, ele tem esse jeito diferente, né? E vocês perceberam aí, né? De acordo com o que a própria falando, olha, existem poemas concretos, né? Tem esse poema que ele é visual. E a gente foi conversando sobre essas coisas. E hoje vamos ampliar um pouco aí, né? O nosso conhecimento. E relembrando para vocês o que é que é um poema de fato para a Maria. A gente já falou aqui, vamos contar. Caso alguém da feira de cheiro que é com dúvida. E se estiver em dúvida, né? De alguma coisa que a Pramaria disse aqui na sala, O que é que você pode fazer? Anota direitinho aí no seu material e leva dúvida para quem? Para o seu professor de classe. Olha só, professor da sua turma. Bom, o poema, gente, é um gênero textual que utiliza, né, as palavras como matéria-prima. Organiza, né? Organizando-as em versos, textropos ou prós. Ou seja, apresenta estrutura que permite defini-lo como gênero. Então, à medida que a gente visualiza, a gente automaticamente pensa o que, poxa, se trata de um poema. Eu consigo identificar, né? Porque ele tem o quê? As características próprias. Que são características de quem? Deu, né? Bom, o poema visual, que a Pró falou aqui, já a gente vai fazendo o quê? A retomada, não foi isso? O poema visual, bom, é uma expressão poética informal. Que valoriza o quê? Os refeitos visuais. Ou seja, sua estrutura forma imagem. E essa imagem, lembra que a Pró também falou sobre isso? Essa imagem está diretamente ligada ao quê? Ao assunto do poema. E a gente ouviu lá aquele poema, a gente viu, né? E a Pró fez a leitura aqui do poema Deus, né? Que tinha lá as informações que eram características sobre Deus. A gente viu aquele outro que tinha xícara. E outros poemas visuais que a Pró trouxe aqui para vocês, né? Então, seguindo. Um dos principais intuitos da poesia é o quê? A expressão humana. É colocar o quê? Ó, os sentimentos humanos aí, né? Nas linhas, as palavras. Independente do formato com que é apresentado. Então, assim, se é um poema visual ou um poema tradicional, não importa. Então, qual é o grande intuito aí, né? Dos poemas. O intuito dessa poesia que está aí dentro dos poemas. É expressar o quê? Ó, as expressões humanas. Os sentimentos humanos. Por isso mesmo, a poesia visual, o poema visual, utiliza de recursos não formais para expressar o quê? As mais diversas situações. Tá? Como aqueles exemplos que a Pró trouxe aí na última aula de língua portuguesa. Vamos agora, né? Falar sobre uma pessoa, lembra que a Pró também já falou sobre Vinícius de Moraes? Pois é, vamos falar um pouco, vamos fazer a leitura aí de um poema para vocês de Vinícius de Moraes. Se estiver curioso, né? Para saber um pouco mais aí sobre Vinícius de Moraes, é fácil, né? Basta o quê? Pesquisar lá no Google. Dá aquela velha pesquisadinha. Quem foi Vinícius de Moraes? Poeta? Ele, inclusive, foi até diplomata. Você sabe o que é um diplomata? Hum! A Pró lançando aqui, estigando a curiosidade de você. Bom, qual é o poema de Vinícius de Moraes? A porta. O que eu sei que esse poema é de Vinícius de Moraes, né? Porque, olha só, aqui tem o título, a porta, tem o tracinho e do lado tem o quê? O nome. Isso aqui, esse tracinho, travessão, indica o quê? Que aqui do lado temos o quê? O autor do texto, certo? Bom, sou feita... A porta. Sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem pra zenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa. Fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo. Só vivo aberta no céu. E aí, o que vocês acharam? Nós sabemos que o quê? Lá no título já tem o assunto aí do poema, que é o quê? A porta. Fazendo uma reformada aqui com vocês. Aqui, a porta é o quê? O título. Temos aqui o autor desse poema. Temos as estrofes. Temos os versos. Não é isso? Olha só. Isso aqui são o quê? Os versos. Isso aqui, as noções de versos formam o quê? Uma estrofe. Temos também o quê aqui? As rimas. Morta, porta, devagarinho, menininho. Ó, cuidado, ado, namorado. Isso são o quê? As rimas. Prazenteira, cozinheira, supertão, capitão. Está vendo? Pois é. Agora, tem um detalhezinho aqui. Não que eu queira complicar a vida de vocês. Longe de mim. Temos um detalhe aqui. Todos os poemas possuem rimas. Pois é. Por isso que lá, não precisa para falar só. Existem poemas aí em formato de prosa. Que não possuem o quê? Essas rimas. Aí, a gente vai ficar atento ao quê? A outras características, certo? Bom, e aqui temos o quê? Olha só. Poemas visuais. É isso? Nos altos e baixos. Vamos ver? Alto e baixo. Alto, baixo. Vamos lá? Nos altos e baixos dessa vida, Nosso caráter é que nos distingue e equilibra. Percebam que a palavra equilíbrio é para o quê? Alto. Aí, baixo. E aí, começa a subir para ir para onde? Para o alto. Mas aí, tem o quê? O equilíbrio. Então, nos altos e baixos dessa vida, Nosso caráter é que nos distingue e equilibra. Então, é um poema o quê? Visual. Fala sobre altos e baixos. Ele começa em cima, desce e depois é que liga. Bom, escritor Fábio Bahia. Pois é, vocês sabem. Tem o nome aí, Bahia. Será que é sobrenome? Bom, Fábio, ele é um escritor, na verdade. Realmente, é de Bahia. Não é isso? Olha o outro poema dele aí, o Pinterest e o Google. Tem vários poemas de fábio. Inclusive, vocês podem pesquisar. Olha só aí, o arroba dele, que é do Instagram. E podem lá fazer uma visitinha. Dizem, olha, minha prova usou seus poemas na aula dela. Parabéns. Você é uma excelente escritor. Sorria. Cada dia sem riso, um dia sem sentido. Se não há um arroba do sorriso envolvido, não há o que é preciso. E aí ele tem o quê? Ó, um sorriso. E ainda tem as cobrinhas aqui do lado do rosto, não é isso? Quando a gente vai desenhar um sorriso, a gente não faz? Pois é, sorria. Cada dia sem riso, um dia sem sentido. Se não há um arroba do sorriso envolvido, não há o que é preciso. E o que a gente tem aqui, na verdade? E só palavras, não. Lembra que a prova falou sobre esses poemas visuais? Que eles trazem o quê? Outros elementos além das palavras. Que nesse caso aí o quê? É o desenho o quê? O inferno, né? Os dentes, a língua aí, né? Dá a imagem da boca para demonstrar o quê? O sorriso. Bacana, né? Muito bacana. Vamos lá. A poesia é uma das mais completas formas de expressão artística. Elas nos falam de sentimentos, de acontecimentos, de pessoas, de lugares. Enfim, nos falam de conhecimento. Então, a poesia, ela pode ter o quê? De diversos assuntos. Assuntos diversos. Quando a gente pode falar o quê? Sobre várias coisas, inclusive. Se vocês pesquisarem poesias, em algum livro que já tem aí, né? Na casa de vocês, não percebeu o seguinte. Existem poesias aí com diversos assuntos. Sobre animais, né? Sobre lugares, sobre amores, sobre várias coisas, tá? Então, poesia, você pode tratar sobre praticamente tudo. Bom, mas a poesia, a gente sabe, a poeta, né? A pessoa que escreve lá a poesia. Mas aí temos o quê? A declamação. E o que é declamação? É o quê? O que é declamar em Moema? Poxa, que dúvida cruel, não é isso? Pois é. A declamação é a verbalização. O que a Pró está fazendo aqui agora? Verbalizando conhecimento. Não é isso? Então, declamação é a verbalização ou interpretação de poesia. Ou seja, o declamador dá voz ao autor da poesia. Dá voz ao autor do poema. Poxa é. E aí, alguém que vai estar lá fazendo o quê? Olha, a leitura. Ou, né? Já tem aquele poema o quê? Memorizado. Então, a gente tem essas duas. Essa forma até a gente chega a tremer, viu? Então, temos aí essas duas possibilidades. A pessoa memorizar. Não dá para simplesmente fazer o quê? A leitura disso aí, tá? Temos aqui uma pessoa, inclusive, caracterizada aí, né? Fazendo a leitura de alguns poesias. Bom, ao pretender declamar, uma pessoa tem que tomar alguns cuidados. Aqui é um quê? Do jeito, gente. Alguma pessoa tem que tomar alguns cuidados. Tem os quais correm o risco de cometer erros. E podem comprometer a qualidade artística de seu trabalho. O problema é que a senhora não disse aí agora, né? Deve para declamar. Pegue lá o livro e comece a fazer a leitura. Mas existem algumas coisas. Não é só você pegar o livro e começar. Não. Existem algumas coisas. Eu acredito, inclusive, que vocês conhecem esse rapazinho aí da imagem. E ele constantemente aparece na TV fazendo exatamente isso. Declamando poema. Você sabia que isso que ele faz se chama declamar? É, pois é. Bom, se você pretende começar a fazer isso aí, porque você pode fazer, você precisa o quê? Ter alguns cuidados para não comprometer o quê? A qualidade artística do seu trabalho, né? Que é a da sua atividade que você vai realizar. Bom, declamar, né? Trocando aí miúdos, né? Ajudando vocês é o seguinte. Declamar é recitar textos poéticos, né? Dando a eles, né? Uma interpretação adequada. Cabe ao declamador, no caso, se por você, né? Cabe a você levar os ouvintes. Quem são os ouvintes? As pessoas que te expulsam. Pois é. Cabe ao declamador levar os ouvintes a vivenciar o que ele diz nos versos. Por meio da potência, da postura cênica, da entonação da voz, gestos e indumentários. Lembra daquele rapaz que estava com o rosto pintado? Pois é, aquele é indumentário, né? A sua roupa, a sua caracterização. Então, eu só preciso. Postura cênica. Eu vou ler assim. Vou limpar. Não. É, ó. Postura. Postura cênica porque, ó. E naquele momento, você está, o quê? Em cena. Fazendo o quê? A declamação para a pessoa. A entonação da voz. Eu não posso ler. Não. Eu preciso do quê? A entonação. Mostrar. Se é feliz. Ó. Se é triste. Eu vou reduzindo a minha fala. para que a minha voz também transmita o quê? O que o autor, o escritor, queria dizer com aquele texto. Certo? Então, vamos seguir aqui. Memorização. Postura cênica. Interpretação e impostação de sua voz. São algumas das principais características da declamação. Como a própria voz de dizer para vocês. Memorização. Poxa, eu preciso memorizar o poema. Bom, se você conseguir, sim. Mas, se você vai fazer a leitura de um poema, né? Ou de qualquer outra coisa para outras pessoas. O ideal é que você já tenha feito aquela leitura antes. Para que você, o quê? Conheça o texto. Inclusive, se tiver alguma palavra, né? Que você não conheça, não saiba a pronúncia. Você vai ter tempo, né? Antes, ali, para poder fazer, né? Descobrir. Onde é que se fala? É assim mesmo? A pronúncia é essa? Entendeu? Então, assim. Aqui temos uma pessoa, né? Está aqui, todo. Na sua indumentária aí, né? Com a sua roupa de palhaço. Declamando poemas da prefeitura de São Vicente. Atrás dele, temos o quê? Um poema. Não sabemos se tem que tratar de uma foto. Se ele estava fazendo a declamação desse poema que está aí atrás ou de um outro. Eu acredito que seja de um outro. Por quê, Pronto? Porque, olha só. O poema que está aqui atrás, né? Está falando da cidade. Está falando, ó. Batalhadora de São Vicente. Outras lutas às de vencer. Pelo mar sempre cristalino. Vão lá para os cidadinos. Então, assim. Está falando sobre a cidade. Eu acredito que ele não iria se vestir de palhaço para fazer a leitura de um poema e de palácio da cidade. Então, provavelmente, é um momento o quê? Lúdico. Um momento de diversão. Então, tudo isso aí precisa ser o quê? Quem sabe. Anderson Cunha Petler tem 31 anos. Não é isso? Bom, e aí ele vai falar sobre a experiência dele. Como? Porque ele é declamador de poema, gente. Há nove anos. Ou seja, tem um tempinho considerável aí, né? Bom, e ele dá preferência à poesia em que possa demonstrar sentimentos, né? Olha que falha aí sobre o quê? Sobre sentimentos. Sobre aquilo que as pessoas sentem. E aí os poemas não falam só sobre o que as pessoas sentem. Também sobre o que elas visualizam. Sobre o que elas almejam. Sobre, né? O que elas vivenciaram, viram. Então, são vários os assuntos. Petler conta que as principais dicas que recebeu quando começou a declamar foi o seguinte. Estudar o poema. Isso é aquilo que a Pró falou. Olha, se você vai declamar um poema, o que é que precisa fazer? Você precisa de uma leitura prévia. O que é uma leitura prévia? Você lê antes. Para saber do que se trata. E pensar em entender o que o autor quis expressar. Então, eu vou ler e vou pensar, poxa, o que é que eu quis dizer aqui? E aí, a partir desse momento, eu vou começar a pensar, não. Ele está falando sobre o sentimento. Ele está falando só sobre o lugar onde ele morava. O que ele está falando aqui? Que eu vou pensar o quê? De mostrar, através da minha voz, aquilo que o autor queria dizer também. Bom, é importante que o declamador se sinta à vontade com a poesia. Pois, só assim, a declamação será feita com a alma. Então, não adianta eu querer declamar uma poesia e se eu não vou, ah, não pode deixar que eu faço. Mas aí, eu percebo que, poxa, eu não gostei dessa imagem, porque eu não gostei desse assunto. Poxa. E aí, eu vou me sentir desconfortada. Eu vou fazer um bom trabalho? Não vou. Então, quando vocês chegarem na sala de aula e quiserem me reclamar um poema, escolham um que vocês gostem. Ah, e fala sobre futebol. Massa. Olha, fala sobre Feira de Santana. Eu quero falar sobre Feira de Santana. Fala sobre meu bairro. Olha, fala sobre um gatinho. Eu gosto de gatos. Então, você precisa falar sobre o quê? Sobre o assunto que você goste. Para que você se sinta confortável em declamar aquela poesia. Porque você vai dar voz a uma pessoa que não está ali naquele momento. Bom, no momento em que eu começo a declamar, eu, você, né? E você que é o declamador, né? Aí, aqui, na verdade, quem é o declamador? A pessoa que está lendo o poema. Mas isso aqui é uma fala de quem? De pé. Mas se coloquem no lugar dele, tá? No momento em que eu começo a declamar, é como se nenhum outro pensamento existisse. Então, olha, você precisa o quê? Se concentrar ao máximo. É uma dica dele e também uma dica da própria. Se concentrem bastante nessa declamação. Consigo entrar na poesia e pensar como se estivesse vivendo o que estou declamando naquele momento. Então, ele se liga tanto naquilo que ele está lendo que ele é o nosso que eu sentindo aqui junto com o autor. É como se eu fizesse parte disso aqui. Ele está o quê? Se dedicando ao máximo. Mas por que ele consegue isso? Porque ele se identifica com o tema. Não vai adiantar eu ler um poema de uma coisa que eu não acho bacana, né? Bom, caso você se empolgue, né? Eu acho que vocês se empolgaram aí. Gostaram do que a Pró falou. Mas caso você se empolgue e queira aprender a declamar uma poema, fique atento. Há várias dicas específicas, né? Para esse tipo de apresentação. Algumas eu já dei aqui, né? Aquele spoiler bonito que a Pró Maria costuma mandar para vocês. E aí? Querem mais dicas? Eu sei que vocês querem. Vamos lá. Bom, leia ou memorize corretamente. Interpretar o texto a ser dito é o básico, não é isso? Ler ou memorizar corretamente, interpretar o texto a ser dito é o básico. Mas o declamador, ele precisa o quê? Treinar a indicição. E a impostação da voz. Então eu preciso o quê? O que é a indicição? É a minha fala. Então eu preciso falar, repetir, repetir. Para que a outra pessoa que está me escutando, ou outras pessoas que estão me escutando, consigam entender o que eu estou falando. Então, inclusive, vocês podem fazer isso aí com os pais de vocês. Com os responsáveis, não é isso? Com os coleguinhas. Ó, treinar, né? O quê? A indicição. E a impostação de voz. O que é isso? É a sua entonação. Então a pró, ela está gravando para vocês, certo? Eu não gosto de... Mas aí a pró fala muito alto e fala o tempo inteiro que o nome disso é impostação de voz. Bom, assistir a vídeos de declamadores ajuda a lhe dar uma referência. Chega lá no YouTube, escreve, olha, declamação de poema. E começa a ver como as pessoas fazem isso. Bom, a apresentação se inicia com um declamador dizendo o nome do poema e de seu autor. Lembra do poema lá? A porta? Eu ia dizer. A porta. Vinícius de Moral. Iria começar a declamar o meu poema. Então, por ser uma espécie de reia, todo mundo saberia que eu estava fazendo referência a quem, ó? Quando eu digo a porta, eu estou me referindo a quem, ó? A porta é o título e eu digo depois, Vinícius de Moral. Eu estou o quê? Olha, esse aqui é o autor do texto, certo? Bom, é fundamental expressar-se de maneira autêntica e sincera. Os ingestos, expressões da face, mas sem exagero, tá? É como se fosse uma contaçãozinha de história. Por isso que você precisa ler antes, para você saber do que se trata. E aí, olha só, você precisa ser autêntico, ter a sua identidade. Isso é o quê? Sincero na sua, ó. Na sua demonstração ali, no momento do ó. Você está recitando aquele poema. Os ingestos, ó. Lívia que a próxima fala, ó. Os ingestos e expressões da face, então. Assustado. São expressões da face que vão demonstrar o quê? Ó, o que você está sentindo, o que o autor está sentindo que ia passar ali naquele verso, certo? Bom, se usar o microfone, cuide, né? Da altura aí do equipamento. Por quê? Se eu vou utilizar o microfone, eu preciso cuidar da altura. Por quê? Se eu coloco, ó. Eu abro a baixinha. Parece que não, mas sou. Não sou baixo. Eu queria ser mais alto. Mas eu coloco o microfone aqui, mais alto do que eu. Eu preciso colocar o microfone, o quê? Na minha altura. Não é isso? Então, ó. Se usar o microfone, cuide a altura do equipamento. Ruídos, né? Ou mau contato, também podem prejudicar a apresentação. Quem assistiu a live aí, né? Do São João, sabe que em alguns momentos na live, tivemos, ó. Estava com o microfone, o microfone fazia aquele barulho, que é chamado de microfonia. Que é quando o microfone está próximo da caixa do sangue, fazia... Aí você tira correndo. Então, para que esses ruídos não prejudiquem a sua apresentação, tá? Bom, ao final do poema, agradeça. Isso indica que a apresentação terminou. Então, você vai agradecer, olha. E vai demonstrar o quê? Que a sua apresentação acabou. Bom, vamos aqui. Vamos declamar? A Pro falou, falou, falou. E que tal agora a Pro começar a declamar um poema para vocês? Fiquem atentos, na verdade, porque é um exercício. Vocês podem pegar aí um outro poema e fazer isso na casa de vocês, tá? Então, vamos lá. Saudade. Estou com saudade daquela rotina, daqueles dias, daquilo que eu comia, daquele café puro, lá na esquina, daquela tia. Estou com saudade da tapioca cheirosa, dos amigos, daquela prosa. Saudade daquele ônibus lotado todo dia. Estou com saudade do sofrimento, da peleja, de viver apressado, das pessoas que assim contam. E às oito, eu lá estava. Estou com saudade daquelas aulas presenciais, do campus da Unifor. Saudade imensa dos animais. Ai, que saudade da flor de lótus, daquelas flores sacramentais, das fontes vertendo amor. Mas que saudade das cenas e seus atores, da travessia, da passarela, dos bons dias acolhedores. Saudade das discussões, da aprendizagem presencial. Tinha necessidade de interações físicas, corporais. Por hoje fazer o que nosso mundo é virtual. Como é grande a saudade. Obrigada. Então, o que foi que a Pró fez agora? Ela declamou um poema. Fica aí como atividade para vocês que tal tentarem isso na casa de vocês. Que tal chamar aí, né, as pessoas que moram com você para fazerem, né, terem aí a plateia e você ser o grande declamador da tarde, da noite. Quando possível, tentem, usem, né, a criatividade aí para procurar um poema. Usem a imaginação na hora da declamação. Tá? E vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula e que tentem, né, declamar. Façam vídeos, mandem vídeos aqui para a gente. Publiquem lá no Instagram e marquem a gente. E por hoje é só ir lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, lavem os dedos, usem álcool em gel, usem máscaras que protejam, tá? para que em breve a gente possa, o quê? Estar mais juntinhos do que nunca no normal de verdade, tá? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.